E por parte dos detentos em liberdade condicional, a reclamação em geral é que agora eles foram transferidos para as celas comuns do presídio Francisco de Oliveira Conde. Além da superlotação, eles reclamam da falta de higiene do local. Esse presídio, Francisco de Oliveira Conde, fede esse presídio, amigo. Um dia eu fui lá, mas como fede esse presídio? Vamos à reportagem! Reportagem de Rose Almeida e Jair, um só. Com você, Rose. Edivaldo, nós estamos aqui em frente ao Ministério Público Federal, onde alguns reeducandos estão aqui, vão fazer a denúncia por causa de maus tratos, por causa da situação em que estão vivendo. O fato é que a unidade 4, onde eles ficavam, são reeducandos que voltam para dormir no presídio, lá onde chama a papudinha, desabou. Depois desse último episódio, dessa última chuva, que inclusive caiu granizo na cidade, o teto desabou, e eles retornaram então para o presídio. E qual é a situação atual de vocês agora? Onde vocês estão? Como é que está a situação dos 60 reeducandos? Bom, ela liberou a gente sábado para retornar a Foque, né, que lá no Oliveira Conde, às 18h até às 18h da tarde. Só que chegando lá, eles disseram que tem um pavilhão para nós. Só que a gente está lá no pavilhão A, tiraram os três celas só, e só na nossa cela tem 60 na 1. Não tem como dormir, tem pessoas 60 homens. Qual é a situação de vocês, assim, o mínimo de higiene, água, esse tipo de coisa que é essencial? Cinco baldes só, não deixaram a gente entrar nem com vento, no ventilador não tem, água também, só cinco baldes tem lá, não tem condições. Enquanto isso, lá na unidade 4, a gente estava, a gente tem chuveiro, tem tudo, né, e lá não tem o mínimo de condições de ficar lá, que nós somos semiabertos. Barata. Já foi falado alguma coisa para vocês, sobre alguma resolução para esse problema? Bom, falaram que eu hoje, o pessoal do CREA, o diretor lá do CREA, o engenheiro do CREA, disseram que uma semana, mas uma semana não há jeito. Mas se a gente não falar, não vier denunciar, a gente fica ali três, seis meses, ali do jeito que a gente está. A gente teve que dormir no banheiro, lá que chama boa, a gente teve que dormir no banheiro, porque não tem como dormir. E nós estamos indo agora, nesse exato momento, lá para o IAP, tentar conversar com o diretor para ver que solução que vai ser dada para essa situação. É uma situação emergencial, né, enquanto nós fazemos os reparos necessários para o retorno, então todos eles foram acomodados dentro do complexo penitenciário de Oliveira Conte. Existem algumas denúncias de alguns deles, dizendo que nem os ventiladores eles puderam levar, que são 60 homens em uma cela de 5x4, onde não tem o mínimo de higiene, não tem nada. É real essa situação? Não, não é real. Na verdade, é uma situação emergencial. O fato é que aconteceu no sábado, à tarde, e foi comunicada a hora de execuções penais, e houve uma liberação de apresentação no sábado, todos eles se apresentaram no domingo, no complexo penitenciário, e os ajustes estão sendo feitos, serão feitos durante a semana.